Qual o melhor concurso? Público ou Mega Sena? Talvez você ache que isso é uma piada, uma brincadeira, mas não. Eu quero que você reflita. Muitas vezes a gente aposta na sorte, a gente aposta que vai ganhar na loteria, vai mudar de vida, com uma jogada de mágica, assim, do dia para a noite você vai jogar na loteria, você vai ganhar. E a gente sabe que a probabilidade de jogo é contra você. Não estou dizendo que é impossível você ganhar, porque é possível. A gente vê que algumas pessoas ganham, mas se você tiver que apostar em algo, aposte em você, aposte no seu esforço, nos seus sonhos, para que tudo que você conquiste não dependa da sorte. Se quer jogar em uma loteria, jogue, mas não conte com isso para mudar de vida. Não ache que a loteria vai ser a razão de você um dia conquistar seus sonhos. Você vai se esforçar, você vai se dedicar para, com o seu esforço, com a sua dedicação, você conquistar o seu sonho de passar no concurso público. Então, concurso público ou concurso da Mega Sena? Com certeza concurso público, porque é algo que depende só de você, depende só do seu esforço. Se você realmente se dedicar, as chances que você passa são muito grandes. Agora, claro, não adianta só fazer o concurso com uma loteria, né? De não estudar, ir lá e arriscar e achar que vai passar. Não, você tem que se dedicar, você tem que dar o seu melhor, para que você, de fato, consiga concorrer a uma vaga. Porque se você estudar de qualquer maneira, você estudar de qualquer jeito, você não vai passar no concurso público. Então, eu recomendo que se você quer mudar de vida, se você quer realmente passar no concurso público, encare o concurso público como um sonho e estude com seriedade. E se quiser jogar na loteria, jogue, mas não fique sonhando com isso. Não ache que isso será a sua mudança. E só assim você vai conquistar seus objetivos. Porque a sorte, na verdade, quando a gente depende da sorte, a gente não tem como mudar nada. Sorte, já está dizendo o nome, né? Depende de fatores externos. E quando você estuda, não. Você depende de você, você depende do seu esforço. Claro, eu acredito em Deus e creio que a gente depende de Deus. E eu creio que ele faz a vontade dele na sua vida, se você crê ou não. Mas, você precisa se esforçar e não contar com a sorte para mudar de vida. Se esforce, faça a sua parte. E se você passar no concurso público, esse será o primeiro passo para você mudar de vida. Você, de fato, ajudar sua família e mudar o destino, o seu futuro. Enfim, é uma transformação muito grande que você conseguirá passando no concurso público. E eu acredito que você deve, sim, apostar nisso. Porque é o melhor investimento que você pode fazer. É em você mesmo, estudando e se capacitando para que você consiga, de fato, conquistar seus objetivos e mudar de vida. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho